O outono já tá aí, friozinho chegando e a viseira do capacete, cara, embaçando bastante. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês a solução dos seus problemas. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Fala, galera 4K Nex! Beleza? Cara, hoje eu quero apresentar pra vocês o Pinlock. O que é o Pinlock? Vou mostrar agora. Galera, isso aqui é o Pinlock. Não isso aqui, isso aqui é a embalagem do Pinlock. Vamos abrir aqui. Vou mostrar pra vocês o que é o Pinlock, como ele funciona, como instala no capacete e quais capacetes você pode colocar o Pinlock. Então, ó, temos aqui o Pinlock. Esse, nesse caso, é um Pinlock 70. Cada capacete tem o seu tamanho de Pinlock pra ser usado. E, galera, isso aqui é o Pinlock. Então, o Pinlock é essa película. Ela tem uma película amarelada aqui na frente, por isso que vocês estão vendo meio amarelado aí. Mas ela é totalmente transparente. Ela é uma película plástica. Então, aqui na frente é um plástico bem rígido, né? Então, aqui na frente é liso. Que é a parte que vai ficar virada pro seu rosto. E aqui, ó, a gente consegue ver essa bordinha, tá vendo? Essa bordinha é uma bordinha, parece um silicone. E ela faz uma vedação na sua viseira. Então, vamos supor, ela fica assim, colada na sua viseira. Né? Desse formato assim. E quando você solta o ar do nariz ou da boca, que normalmente ia embaçar a viseira aqui. Ela pega nessa película e não tem contato com o plástico da viseira. Então, ela não embaça. Ela forma aqui uma camada protetora. Cara, é muito legal o jeito que isso aqui funciona. Eu vou mostrar pra vocês como é eficiente. Bom, e pra usar de exemplo aqui, eu tô aqui com esse maravilhoso MT Thunder 3. Com essa pintura board aqui, muito louca, cara. Olha isso aqui. Mano, eu adoro capacete amarelo fluorescente, assim, sabe? É... Cara, é muito louco. Bom, então eu vou demonstrar aqui pra vocês. Vou colocar ele e vou mostrar. Ele está sem o pinlock. E eu vou mostrar como ele embaça. E ele embaça como qualquer outro capacete, né? Vou pôr a fivelinha. Vou chegar aqui pertinho da câmera pra vocês verem. Então, vou fechar ele. Tô forçando a embaçar, ó. Olha aí, ó. Tá totalmente embaçado, cara. Ó. E agora eu vou instalar o pinlock nesse capacete e mostrar como muda. E não, infelizmente, não é todo o capacete que dá pra pôr pinlock, sabe? Então, ó. Tirei aqui nossa viseira. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou até pegar o pinlock. Então, aqui temos a viseira do Thunder 3. Aqui, ó, galera. Se vocês prestarem atenção, ó. Bem aqui, nessa parte aqui, ó. Ela tem tipo um... Uma bolinha, tá vendo? Dos dois lados, ó. Tem muita gente que pergunta, Nossa, por que que os capacetes têm essa bolinha aqui, ó? É justamente pra prender o pinlock. Então, o pinlock, ó. Ele vai ficar preso desse jeito, assim, ó. No capacete, ó. Entendeu? E ele fica preso aqui nessas bolinhas. Só que pra você colocar ele, você precisa das duas mãos. E você tem que fazer isso aqui com a viseira, ó. Pra colocar. Vou mostrar de pertinho agora pra vocês entenderem. Então, aqui, ó. A gente vai jogar um álcool gel aqui, bem de levinho. Cara, ó. Álcool é muito bom pra limpar gordura, sabe? Ele meio que quebra a gordura. E é bom passar na mão também, sabe? Porque quando você passa na mão, fica pondo o dedo aqui. Vai ficando cheio de marca de dedo. E aí, depois, você vai pilotar à noite. Na hora que bater o farol do carro aqui, a primeira coisa que você vai enxergar é a tua impressão digital ali nele. Então, ó. Primeiro, a gente limpa aqui a parte interna. Deixa bem limpinha. Aí, ó. Show. Jogar aqui, ó. Um álcool gel na mão. Né? Além do coronavírus, é bom passar esse álcool gel pra poder pegar aqui na viseira, né? E agora, ó. Nós vamos instalar o pinlock. Aqui, ó. Nós vamos prender desse lado. Olha lá. Prendi aqui, ó. Nesse buraquinho. Vou alinhar do outro lado e esticar a viseira. Estiquei a viseira. Levanto ele um pouquinho pra cima, ó. Alinhei e coloquei. Pronto. Pinlock instalado, ó. Ó que belezinha. Então, aqui, ó. A gente já tá com o pinlock completamente instalado. E agora, eu vou tirar a película aqui, ó. Vou tirar essa película dele. Pra gente ter ele transparente e fazer o novo teste. Então, ó. É igual tirar a película de viseira. Normal. A gente vem aqui e puxa. Olha que maravilha. Então, é isso aí, galera. Agora, então, eu vou colocar de volta aqui no nosso Thunder 3 e repetir o teste. Então, agora, vamos começar aqui o teste do MT Thunder 3 com pinlock. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, não embaça. Ó, se a gente ver bem pertinho aqui, ó. Ele embaça fora do pinlock, tá vendo? Aqui, ó. Aqui embaixo, embaça. Pode fazer o que você quiser aqui que não vai embaçar, mano. É muito legal isso. E, cara, quase todos os capacetes do MT tem esse recurso, né? Do pinlock, mas não são só os capacetes do MT que tem isso. Os axes também tem. E vou mostrar aqui pra vocês. Aqui temos um axis... Aqui temos um axis... Draken UK. Olha lá, olha aqui, ó, os pontinhos aqui, ó. Olha lá, os pontinhos na viseira, ó. Então, se tem pontinho, cabe pinlock, cara. Eu ainda não coloquei pinlock no nosso draken aqui, porém, ali no Eagle eu já coloquei e, mano, funciona muito bem. Então, cara, isso dá uma segurança enorme à noite, no frio, com chuva, naquele momento que a viseira embaça bastante. E vocês viram no teste. Não tem o que você faça que faça embaçar o pinlock. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou! Tchau, tchau, tchau.